Tuvo, uma cidade de valor Tradições, alegrias e muito fervor Na cultura, um povo acolhedor Herança de quem ali chegou Uma terra que cultiva e na agricultura despontou Na pecuária também investiu, psicultura contribuiu E uma cidade se efetivou Tuvo, uma cidade de valor Tradições, alegrias e muito fervor Na cultura, um povo acolhedor Herança de quem ali chegou Homenagem ao homem da terra Capital dovo se tornou Da mecanização agrícola Da arrancada de tratores E a festa do agricultor Tuvo, uma cidade de valor Tradições, alegrias e muito fervor Na cultura, um povo acolhedor Herança de quem ali chegou A cultura, um povo acolhedor A cultura, um povo acolhedor A cultura, um povo acolhedor A cultura, um povo acolhedor